Opa galera, beleza? Passando aqui no começo do vídeo só pra poder avisar vocês e lembrar vocês na real De dar like no vídeo e de se inscrever no canal Porque grande parte da galera que assiste os vídeos do canal não é inscrita E compartilhar pra ajudar a gente a cada vez mais poder trazer um conteúdo bacana aqui pro canal Não só de Point Rush, mas se vocês gostarem do vídeo também de Pokémon, do que seja, do que vocês estiverem gostando É isso, tá aqui a tabelinha de membros na tela e tenham todos um ótimo vídeo É o seguinte galera, tão aqui Pokémon, um jogo que vocês pediram bastante Que já faz uns dias que foi lançado aqui pro Android, né? O iOS foi lançado ou é? Não, o iOS e Android lançou junto dia 21 Dia 21 A coisa que lançou antes disso foi os Mimaging do Nintendo Switch, desculpa, em julho Entendi Então gente, Pokémon Unite que lançou agora dia 21 pra Android, iOS e pra smartphones Sempre quis falar isso É um jogo muito bacana que parece muito com o LOL Parece muito com esse tipo de jogo MOBA assim Que é um jogo que vocês tão querendo muito que a gente traga aqui no canal E tamo aí pra um vídeo de Pokémon Trouxe o Will aqui pro vídeo O que o pessoal precisa saber de você, Will? A BM é gato, caca Mentira Ah, o Paul já me viu em algumas lives aí O irmão rejeitado da Tainara Ele é o The Dark Brother of Tainara Se lembrem disso The Dark Brother of Tainara Exato Ele é o Deloitte Então eu trouxe o Will aqui porque o Will é um grande mestre Pokémon Ele tinha um Squirrel nível 34 no Pokémon GO Mestre não, ancião Ele é um ancião Pokémon Ele joga desde 1998 E o Will é um cara que entende desse jogo aqui Porque ele esperou por muito tempo esse jogo E ele tomou um tapa na cara Quando ele percebeu que lançou pra todo mundo menos pra ele Então Foi basicamente Nossa, esse é com toda a maneira mais triste e mais verdadeira possível É, tipo isso Mas Então eu trouxe o Will aqui pra poder explicar pra vocês Como funciona o jogo Porque ele sabe um pouquinho melhor do que eu nisso Will, como funciona o Pokémon? Conta pra nós aí Eu explico assim, sabe Pra pessoas que forem Escolher e comprar tanque e suporte Porque, pelo amor de Deus Compram, tá faltando muito Tá faltando Mas Basicamente Como ele disse É um jogo estilo LOL e outros mobas Mas Ele tem apenas duas lanes Que é o top e o bot No lugar do mid tem a famosa jungle Então O ideal é Duas pessoas top, dois bot e um na jungle Que vai gankar as lanes quando estiver forte No lugar de torres vai ter cestas E essas cestas não atacam você se você ficar embaixo dela Porém Quando o inimigo Está embaixo dela Ele vai ter um escudinho a mais Na vida dele E vai ter uma regeneração Da vida Então Assim É desvantagem você Lutar contra ele embaixo dela No começo da partida O objetivo do game é Enquanto os outros mobas Você destruir As torres No caso aqui são cestas Como eu disse E Cada uma tem 100 de vida Esse 100 de vida Você destrói Quando você mata Monstros do mapa Ou mata heróis Os pokémons Você recebe pokébolas E essas pokébolas Você vai até a cesta E Faz a cesta Em cesta Faz o dunk Aliás é bom mencionar que Cada pokémon Tem a própria animação dele É bem bonitinha Mas Cada pokémon Tem um limite De pokébolas Que ele pode carregar Começa com 30 Depois 40 E no máximo 50 E Ou seja Quando está Para o final da partida 50 Duas pessoas Já consegue Destruir de uma vez A cesta O objetivo é literalmente Isso O objetivo é literalmente Você pegar um pokémon Não é igual Bounder Rush Que você escolhe dois Dá para você trocar Não O pokémon que você escolhe No começo É até o final E esse pokémon Você vai Upar ele Do nível 0 Até o nível 14 14 15 Por aí Que é o nível É o 15 É o 15 E você vai Upar ele E o seu objetivo É fazer essas cestas Pegar essas pokébolas Durante o PVP E jogar nessas cestas E quando você faz 100 cestas Numa base do inimigo Você destrói ela O objetivo é que No fim você destrua As bases do inimigo Chega até a última base De todas São 5 no total E é mais ou menos isso Para quem curte um LOL Para quem curte um Dota Um MOBA Um Heroes Devolved Um Mobile Legends É um jogo bem bacana Que vocês vão gostar Também Mas vale lembrar também Que a diferença Dele para os outros MOBAs É que a partida Ela não vai durar Mais de 10 minutos 10 minutos É o limite Então ganha a equipe Que pontuar Mais nas cestas Porque a última cesta A quinta Que o Davi mencionou Que fica na base Ela não quebra Ela vai ficar lá Para sempre Para você ir lá E ficar jogando pokébolas E pontuando Só vai acabar a partida Quando acabar o tempo Exatamente 10 minutinhos de tempo Parece muito lento Mas é uma partida Que passa voando E você nem percebe É um jogo muito bacana Mesmo lançado Há muito pouco tempo Vocês podem ver aqui Na minha tela Tem alguns pokémons São pokémons Divididos por Classes Eu posso dizer assim Divididos por classes Cada classe Cada classe Sim, cada classe Tem uma função São divididos Nessas classes aqui Os suportes Que tem esses 4 aqui O The Goze O Weedle Tuff O Mr. Mime E o Blissey Tem os Allrounders Que são os Jungle Os que vão ficar matando Uns NPCs Para poder se buffar Na partida Que é o Charizard O Lucario O Machamp E o Gachamp E lembrando Olhando aqui O Charizard O Machamp E o Gachamp Eu lembrei Tem alguns personagens Que eles upam Eles evoluem Na partida Isso é bem legal Exato Os pokémons Mais clássicos Eles tem evolução Tipo O Charmander O Squirt E o Bulbasauro Mas vai também Mencionar que Não é necessariamente Os Allrounders Não são os únicos Jungles Também tem os Speedster Que eles vão na Jungle Para poder ganhar Nível rápido E compensar O fato deles Terem pouca vida Porém terem muito dano Sim, sim Então além dos Allrounders Também tem os Speakers Como ele disse Que também podem dar Essa ajudinha na Jungle Tem os Defenders Que são os mais óbvios E os Attackers Também que é bem óbvio Que eles fazem Tem uma grande variedade De pokémons Que eu achei bem legal Já são 23 no jogo mesmo Sendo um jogo Que foi lançado Há muito pouco tempo Mas são pokémons Bem legais Eu já comprei aqui Já garanti o meu Lucario Que é muito lindo E daqui a pouco Precisando juntar Mais um dinheirinho Para conseguir O meu próximo pokémon Se vocês quiserem Um vídeo detalhado Sobre as classes Sobre como funciona Cada uma delas Qual que é o melhor Personagem para cada uma Podem comentar aí Podem pedir aqui no canal Que eu O Will A Tainara A gente traz alguma coisa Que dá hora Para vocês De conteúdo Vamos jogar Will Vamos jogar Vamos Hashtag Adeus Bounty Rush Hashtag Adeus Bounty Rush Olha o Davi Ele é claramente Uma lésbica Eu sou claramente Amo vocês Eu sou claramente Uma lésbica Mas vamos embora Gente ó Como vocês podem ver Tem três Antes de não Pelo amor de Deus Eu estou sofrendo Calma Calma Tem três tipos de jogos Tem as Ranked Skir E o Will A gente está passando Muita raiva nelas Tem Standart Que são os jogos comuns São os 5x5 comuns O normal E as Quick Que são mais curtinhas Que vai desbloquear Daqui 17 horas O Tiver City Que é um 4x4 Tem o Maristadion Que é um 4x4 também Que é o estádio Mais comum do jogo E o Aroma Park Que a gente jogou Com a Tainara Que é um 3x3 bem legal Que também é bem bacaninha A gente vai jogar no modo normal Aqui Porque a gente não quer perder Mais pontos da ranqueada E isso é uma vergonha Da profissão Isso Está saindo de uma coisa Davi Que eu estou esquecendo É uma da nossa guilda Davi É verdade É verdade Pessoal Já temos uma guilda Não é a Donk Shot Graças a Deus Nós odiamos a Donk Shot Somos os traidores Do Donk Shot Brincadeira Farpas Mas O Will tem uma guilda Aqui no jogo Para quem está sem guilda Que provavelmente De quase todo mundo Nós temos a Red Legacy Que é a nossa guilda Aqui no Pokémon Não sei Eu vou ser sincero Eu não sei se um dia A Red Legacy Vai virar uma Donk Shot Se a gente vai criar Outra guilda Que é uma Donk Shot Não sei Mas se você quer uma guilda No jogo Agora como iniciante Está o ID aí Da Red Legacy Recomendo que vocês entrem Tem poucos membros Até agora Cabe até 30 Então dá para fazer Uma baguncinha bacaninha Aí com a Red Legacy Não é Will? Exato Mas vamos jogar uma partidinha Aqui com o Will Para ver Do que esse jogo é capaz E fora Bom de Rush Se não tiver tanto suporte A gente vai perder Fica vendo Vamos ver Pessoal O telefone está bugando muito Então a partida vai ser Da tela do Will Mas vai mudar muita coisa não Eu fiquei tranquilo De fiquem com a partida Aqui na área de escolher Personagem Eu vou com o meu 0 hora Meu tirido 0 hora E eu vou com o Lucario Já explicando aqui pessoal Que a tela que vocês estão vendo É a tela do Will Porque o meu telefone Está com tanto problema Que eu preciso reiniciar ele De fábrica Para poder voltar Até o mesmo rendimento Que eu tinha Porque ele está muito bugado Então vocês vão ver A tela do Will Mas nós dois estamos Na maior partida Você pode ver Que eu sou ali embaixo dele A sua ocultade de Lucario E vamos jogar aqui Para vocês verem Como que é esse joguinho aqui É bom que eles já vêm Também a gameplay Do Pokémon Que você libera Quando você pega 32 vitórias no jogo Para os 0 hora Ou para os íntimos 0 hora Tainara começou A jogar de Pikachu Larga mais Pois é Tainara está sendo Gameplay de Pikachu Adoidado Acabem de Pikachu Não lembrando Como você citou O Pikachu Nesse jogo aqui Ele é igual O Luffy Que cobra lá Que uma pessoa Pega Pikachu Faz tudo errado Na partida É incrível A Tainara está sendo A única que não está Fazendo as coisas erradas Com certeza Vocês já viram No Wild Rush Que sempre que uma Da pessoa vai de Snakeman Desculpa para quem Joga de Snakeman Mas sempre que você Vê um Snakeman Ele sempre pega A primeira bandeira Ele sempre faz errado As coisas O Snakeman geralmente É burro E aqui nesse jogo Quem é burro É o Pikachu Todo Pikachu É meio idiota Não seja um idiota E também Entendam que Só uma pessoa Vai na Jungle Não faça igual Essas pessoas Que estão indo Três aqui na Jungle Eu tenho um motivo O personagem é um jungle É O personagem do Davi Dá para jogar na lane Apesar dele também Ser jungle Que é o famoso Lucario É O problema é que Nesse jogo aqui Muitas pessoas Pegam os personagens De maior dano E os mais De maior dano Tendem a ir na Jungle Porque ele não precisa Dividir nenhuma experiência Então ele pega nível mais rápido Aí todo mundo Quer ser o O Bambambam Da partida Estou subindo aqui Para o top Que é onde fica Essas Essas torres Que são os gols E essa vida Embaixo da torre É O que define Os pontos Quando você fazer Que vai fazer ela quebrar E acho que é isso Né Tobi O que você está fazendo Davi Mais ou menos isso Eu não sei o que eu estou fazendo Eu também não A gente quitou Uma pessoa do nosso time Ela está perguntando Se eu quero que ele Fica na base Ou que ele jogue comigo É Fica na base Não tem como ele jogar comigo Quando vocês podem ver Ali no mapa Dá para vocês verem no mapa Que tem algumas torres As roxas As roxinhas são as nossas E as lágrimas são do inimigo Toda parte que você jogar Vai ser assim Sabe Como eu explicou No começo da partida O objetivo é você Jogar as pokébolas Na torre do inimigo Quando você acumula A quantidade que a torre Pede Wills Me tira uma dúvida Algumas são 80 Não é algumas torres Não é todas que são 100 As primeiras torres São 80 A partir da segunda É 100 A T2 é 100 Pois é Então a primeira torre Por exemplo Que é a mais fácil De ser quebrada Pelo inimigo Ela se você jogar 80 pokébolas nela Ela já quebra O objetivo do jogo Como o Will já disse No começo É quebrar Essas torres De alguma maneira Gabriel Estou fazendo um tutorial De como morrer na partida Eu também estou Para nós dois Essa partida vai dar muito ruim Porque nós dois estão muito ruim Eu estou sabendo disso Exatamente A gente já cancelou uma partida Porque foi um desastre E parece que essa aqui Vai ser um desastre também É, pois é Tem um Neymar com skin aqui Matei e morri A tarde Rico A gente trocou kill Agora que eu peguei O discharge Basicamente spikei Com 0 hora Já dá para começar A pegar umas kill Boa Davi acabou de amassar É um jogo bacana É um jogo que Ele lembra muito LoL Do estilo dele Só que eu ainda acho Mas ele não é Tô play hard Você não precisa aprender Build de itens É Você não precisa Sabe Se formar Na faculdade De LoL Para você poder jogar Vou pegar essa LoL Aqui Vou pegar a LoL Mas eu vou pegar a LoL Peguei a LoL A LoL no caso Era não em Tails Ah Apareceu duas pessoas Morreram Tá aí Eu tacando Bolinha aqui embaixo Eu queria tanto Se você colocasse uma Naima play no canal Com nós dois A maçã Tipo Destruindo os Naima Mas Fecha a situação Nessa daqui Infelizmente A primeira gameplay De pokémon Do canal Vai ser uma bosta Em questão De gameplay De ver Pessoas jogando bem Mas o que vale é a intenção Às vezes eu faço Uma play bonitinha Mas tá difícil Tá uso Tem Pikachu ali embaixo Quero destruir Nossa cesta Então Eu tento lá Defender Tentar ver Pra você que vai nos comentários Falar Que a gente tá jogando errado De alguma maneira Que ai Tal personagem Deve ter feito tal coisa A gente se sabe É porque esse vídeo Tá muito escaralhado Porque realmente Já tentou tantas vezes Gravar isso E tá complicado Porque sempre é um problema Diferente que dá no vídeo Que a gente não consegue gravar Então relevem Se vocês verem algum erro Aparente aí De jogo Por favor É Tá triste já Já foi quantas tentativas De gravação A gente tá indo gravar Desde ontem de madrugada Mas a gente vai conseguir Trazer esse vídeo Pra segunda Pra vocês Pra hoje Então se tá ouvindo isso Se tá ouvindo minha voz É porque deu certo Graças a Deus Socorro Vou dar B É complicado Foi bom demais Foi triste a gente ouvir Que isso Eu fiquei igual um trouxa Parado Eu fui dar um zoom No lugar ali Eu me perdi Não vi que eu tava tomando dano Eu acho que o título desse vídeo Deveria como não jogar Pokémon Com certeza Qual tutorial Simulador de morte Simulador de morte é foda A minha morte aparecendo aí Acabei de morrer Mas quanto a premissa do jogo É isso né Nada muito específico Além do Não Agora eu vou tacar Minha ult Eu vou amassar Fica vendo Momento highlight Vou até ir pra ver Cadê Momento highlight Os outros correram É isso Momento highlight Eu só vi o final Mas gostei do que eu vi É isso Ó Falta três por exemplo Falta três bagulhinhos pra gente poder destruir essa torre aqui O Will já vai pegar E a gente vai jogar aqui ó Destrói a Will Toda sua Destrua Sucuba Como vocês podem ver pessoal É isso que acontece Quando você joga as bolinhas Dentro do gol É Que isso Parece um macaco do vento aqui Corre Corre Nossa Essa partida tá muito triste também Tá igual a passada Tá muito triste pra gente Mas gente A gente jura A gente não joga assim Tá Pra quem Pra quem vai ver os próximos vídeos do canal Você vai perceber Que essa gameplay Tá muito esquisita Pro padrão de gameplay Que eu e o Will A gente joga A gente não é Tão É Padrão casual de luxo Exatamente Como eu É um rei lacoste Então sabe como é Ele quer brigar de choque Nincuzeira ora Foda O cara quer disputar Não Não O cara é uma pilha É uma pilha do uracel Que é ir contra uma bateria de carro Ah Pelo amor de Deus Me respeita Me respeita Morte aqui Eu tô fazendo gameplay De como morrer no jogo Que tá difícil Você também Eu sei se você tá falando Eu tô jogando fino Ah sim Ah não Desculpa Eu telei outra pessoa Eu achei que era você Não era você Entendi Eu tô vivo Ah Achei que você tinha morrido Desculpa Ó Lembrando que esse aqui É o boss do jogo Ele aparece faltando Dois minutos E quem faz ele Deixa a base inimiga Sem defesa O que significa Que não precisa carregar A pokebola Ela vai instantaneamente E faz o dobro do ponto Ah hum Peguei ele Literalmente Quem faz os hábitos Já leva a partida Já é É como se você estivesse Coroando o rei Geralmente Quando um time faz os hábitos E ele já tá ganhando Em questão de pontos Por exemplo O time dos caras Já quebrou todas as nossas torres A gente quebrou uma deles Então Ele fazendo os hábitos Que é o que Acabou de acontecer Já é a coroação De que realmente A partida já é deles Não tem nem como Fazer alguma coisa Ela tá triste Ela tá depressiva Que era minha mãe Vai acabar a partida É, vai acabar Morrendo já Acabou Foi bom enquanto durou Viu Não foi bom não Não foi bom enquanto durou Davi Nossa Acabei a partida De frente com o Zeroro A gente foi completamente Humilhado Isso foi um desastre Isso foi um belo desastre Acabou o vídeo Chega É meio que isso pessoal É Se vocês quiserem que eu trago Will e a Tainara Ou a Tainara e os dois Pra um vídeo mais detalhado Sobre cada classe de Pokémon Sobre qual que é o melhor Pokémon Pra cada classe Sobre os real de itens Sobre coisas mais específicas E sérias Pode comentar aqui embaixo Que a gente traz sim Pra vocês poderem saber Qual que é melhor do que Qual que faz o que Como jogar de não sei o que Tal Que a gente pode trazer Desculpa pela qualidade do vídeo Em alguns momentos Do áudio na real Porque realmente Meu telefone Tá quase explodindo Aqui Vocês notaram Nas últimas lives Que eu fiz No último vídeo Do Zoro também Meu telefone Chegou num momento Ele tá super aquecendo A toa Ele tá muito cheio Então eu tenho que Reiniciar ele do zero Então o Will deu uma força Pra mim gravar na tela dele No finalzinho aí Mas muito obrigado A todo mundo que assistiu Não se esqueçam de deixar o like Se inscrever no canal Compartilhar Ativar o sininho Pra receber as notificações Dos nossos vídeos E eu acho que é isso Veio galerinha Deus abençoe a família de vocês E até a próxima